Estás a dizer que quanto mais o cristal estiver exposto à luz solar, pior o tempo vai ficar, a precipitação vai aumentar e depois... Manhattan, afunda-se, literalmente. Temos de voltar a ver a galeria. Depressa. Já sei. O Stern falou em telefones, não falou em relógios. Só temos de calcular a rota do sol, considerando o ângulo da clara boia versus a vitrina de acrílico para determinar o ponto de luz solar direta. Ah, obrigado. Ok, assumindo que o acrílico tem uma espessura de 19 milímetros, temos até às... 3 da tarde! Uf! Cecília, alguma ideia para passarmos a segurança? Todas as minhas ideias são sobre passar a segurança. Para vossa consideração, um assalto infalível apresentado em 3 passos fáceis. Uau! Muito bem, Cecília! Então, o almoço acabou, crianças. Desmerecida tarefa de moldar pequenas mentes. Retomada. Está na hora! No processo de mumificação, os órgãos internos eram removidos e depois colocados. Passo 1 Aceder à sala de segurança e pôr os monitores da galeria do cristal em loop. Os guardas mudam de turno precisamente às 2h15. Tiras de morango. Um doce inocente para crianças ou ideal para espionagem? Bup! A luz infravermelha não lê o vermelho da guloseima e só lê os óleos das impressões da pessoa anterior. Depois, vou a transferir o vídeo clic-clac que fiz do cristal de Carwar antes de ser interrompida. A nova gorda está a chegar. Anda lá, anda lá, anda lá! Passo 1 Feito Passo 2 Enganar os guardas para desativarem o alarme que protege o cristal. Vamos ao jogo. Literalmente, a música do novo nível do meu jogo tem a mesma frequência que o alarme e a acústica das arcadas deixa a som dos sonoras a ressaltar por todo o lado. Vai parecer que o som está a vir da vitrina. Hã? Se conseguirmos que o guarda se afaste, não vai querer voltar a correr. E aí, Danny, estás a ver o cristal? O alarme está sempre a tocar. Tudo bem aqui, Donny? Podes desligá-lo até alguém ver o que se passa? Não é bem o procedimento normal, acho eu. Mas temos pena. Passo 2 Feito Continua a divertir-te com o Marvel Moon Girl e o Dinossauro Diabólico no Disney Channel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.